Hoje a missão é tripla. Vou levar o Marques e a namorada dele para conhecer lá o aeródromo de Bragança Paulista. Vou pegar uma encomenda especial que o Júlio da Axial trouxe para mim. Depois a gente vai almoçar no restaurante Rosário, lá dentro do aeródromo de Bragança Paulista mesmo. Bora voar? Meu nome é Paulo Cefas. Sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e conhecer o Brasil do lado alto. Bora voar? Para voar de Americana até Bragança Paulista, a gente livra a TZ de Americana pelo Portão Represa, segue na proa de Cosmópolis, depois Jaguariúna, Morungaba e dali segue na proa do Portão Bocaina, lá na FIS de Bragança. São só 50 milhas, meia hora de voo. Papai Uniforme, Bravo Delta Golf, já a um minuto da vertical do aeródromo, vai ingressar na perna do vento da Uno Meia. Gente, confirma o equipamento e a procedência. O Bravo Delta Golf é um ULAC procedente de Sierra Delta Alpha India, com o Zero Uno a bordo. Gente, o pessoal lá de Americana não faz plano de voo pra cá não, né? Afirmo. Dentro da terminal não precisa de plano de voo. Gente, então vamos com calma aí, porque eu preciso processar tudo isso aqui. Antes eu tô com três ingressando aqui sem plano. Bragança Golf, César, ou em seu táxi, Cabeceira, ou no meia? O Zuluás, Catango, do Vendão, no meia? Colima, Romeu, Sano, bate pro corte. Rádio Bragança, bom dia, Papa Romeu, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, mantenha a escuta um momento aí, por gentileza. Zuluás, Catango, posição? Tá na Cabeceira, ou no meia, no Traverso. Tem plano também, viu? Zuluás, Catango, positivo. Confirma o destino no sol, Márcio Catango. Hangar 18. Vem? Hangar 18, P1-02. A pista, visual com a aeronave na perna do vento, e com a aeronave ingressando na do vento. O Bravo Delta, a Golf tá na perna do vento da Uno Meia, tá visual com a aeronave girando a base da Uno Meia. Ciente, o Tango Alfa Papá, você pode aguardar um minutinho pra eu botar esse pessoal no solo aqui, vai estar fazendo o procedimento tudo pela Uno Meia. Tá ciente, tá se aproximando então, ok, o ponto de espera vai aguardar, o Tango Alfa Papá. Ciente, graça. O Zuluás, Catango, na final da Uno Meia. Ciente, Zuluás, Catango, vento 270, 04, nós. Rádio Bragança, Golf, César, Zulu, já inicia o taque para a cabeceira Uno Meia, reporta pronto. Rádio Bragança, Golf, César, Zulu, ajuste Uno 020, temperatura 25, vento 270, 04, nós. Uno 020, reporta plano Uno Meia, Golf, César, Zulu. Rádio Bragança, Grato, Rádio, vai reportar quando pronto, atrás do César, Zulu. Bravo, Delta, Golf tá girando a perna da base da Uno Meia. Rádio Bragança, como recebe o Juliette Bravo, Bravo? 5x5, qual é a aeronave que tá atrás do Golf, César, Zulu? O Tator 2, Juliette Bravo, Delta. O Bravo, Delta, Golf tá na base da Uno Meia. Ciente, as três aeronaves que tão no ponto de espera da Uno Meia, peço a gentileza de aguardar o Zulu, Oscar, Catango, o Zulu, Zulu, Quilo e o Bravo, Oscar e Golf vão usar. Eu preciso liberar o aeronave que tá na ponta de espera 3-4 para o decolagem, já aprovado no centro Brasília. 3-4. Aprovativo, a interão, o contador. O Tango já ligou na principal, o César, foi decolado a 2-4. Bravo, Delta, Golf tá na final da Uno Meia. Ciente, Oscar e Golf. O vento, 2-6, 0 grau, 0-5, não? Rádio copiou, Bravo, Delta, Golf tá na final da Uno Meia. Uno, dois, Uno Meia. Confirme. Bravo, Delta, Golf tá na final da Uno Meia. Ciente, o vento, 2-6, 0 grau, 0-5, não? Bravo, Delta, Golf tá na final da Uno Meia. Rádio 7. O oficial Razulu, aguarde mais um momento, eu vou soltar o tango a FAPAPA aqui, ok? Ciente, Rádio, o Razulu tá aguardando, fazendo cheque de motor. Ciente. Esses aí são o Daniel e a Laís. O Daniel me segue lá no Bora Voar e comprou há pouco tempo uma cota de um PA-18 lá na Magnolia Cubs. Ele precisava de uma dica pra levar a namorada dele pra um aeroalmoço. Então, eu fui com eles lá em Bragança Paulista, comer um sanduíche lá no Rosário. Lá, todos os sanduíches têm nomes de avião. E eu comi esse pequenininho aí, que chama Zika, que é o avião do Júlio da Axial. Aliás, o Júlio também me deu de presente aí essa coleção de cartas VAC, bem antigas, que vão virar uma peça de decoração aqui em casa. Daí foi só voar de volta pra Americana. E aí 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 E aí